Olá, gente boa! Eu sou o pastor Roberto Lange e Leão, com mais uma palavra simples para o seu coração. Quero compartilhar com você o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 33, 34 e 35, que diz assim. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Como já falamos num vídeo anterior, nós batalhamos para nos alimentarmos do pão que perece, o pão que estraga. Nós vivemos na correria para conseguir satisfazer as nossas necessidades. Muitas vezes confundidas com desejos. E o que acontece? Além da necessidade real, existe a necessidade sentida. E muitas vezes nós batalhamos muito pela necessidade sentida. Só que a necessidade real é bastante importante, porque muitas vezes ela é quem nos sustenta quando nós não conseguimos satisfazer as necessidades sentidas. E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com você. Jesus está dizendo aqui para os seus ouvintes que o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Uma vida muito além da biológica, mas uma vida de caráter existencial. Uma vida plena, uma vida abundante. Uma vida que mesmo quando tudo vai de mal a pior, ainda assim a gente tem condições de sorrir, de dançar com a vida, de se alegrar em meio ao sofrimento, de ter paz no meio da tempestade. Então, essa vida que Jesus promete, que não é uma vida sem problemas, mas é uma vida com uma capacidade de superação, uma capacidade de autotranscedência, uma capacidade de grandeza diante das adversidades. E Jesus promete isso porque ele mesmo fala aqui, quando as pessoas dizem, Senhor, dá-nos desse pão, ele fala, eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, que eu e você possamos entender que todo material humano, perdão, todo material orgânico tende a estragar. E como esse pão não é orgânico, ele é espiritual, ele é um alimento que não estraga. Ele é o pão de Deus. E esse pão de Deus, ele pode dar vida, ele pode dar significado, ele pode transformar a realidade humana. E assim como eu e você precisamos nos alimentar do pão que estraga, assim como eu e você precisamos nos alimentar do pão que perece, eu e você também precisamos muito mais nos alimentar do pão que não estraga, do pão que não perece. Então, que eu e você possamos nos alimentar do pão que dá a vida. E quem é o pão que dá a vida? Jesus. Eu sou o pastor Robert Lange Leão, com mais uma palavra simples para o seu coração. Desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana, um mês abençoado e um ano tremendo para a glória de Deus. Paz. Paz. Paz.